Sinto cheiro de café, aperto no peito É amargo me lembrar do doce no beijo Me desmonta de saber desse teu efeito Me deixa louco, 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 louco é pouco Sempre na mira, atira mentiras Tendo me esquivar, mas não dá, não dá Esse jeito não me engana, com as suas artimanhas Acha que tá me dando sorte, pensa em filhos, mas só me dá gatilho Não me engana, sacana, até bate um calafrio Você só me dá gatilho Só me dá gatilho Só me dá gatilho Sinto cheiro de café, aperto no peito É amargo me lembrar do doce no beijo Me desmonta de saber desse teu efeito Me deixa louco, 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 louco é pouco Sempre na mira, atira mentiras Tento me esquivar, mas não dá, não dá Esse jeito não me engana, com as suas artimanhas Acha que tá me dando sorte, pensa em filhos, mas só me dá gatilho Sacana, sacana, até bate um calafrio Você só me dá gatilho Uh, 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 uh Tchau, tchau